Mário Cinturão, da categoria até 52 quilos E eu quero convidar aqui a atleta do corner azul Fernanda Cabunosa Mário Cinturão 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 meu Deus, saco, saco, saco! tá legal, que saco! não quero ver o tempo, então! a minha strategicidade... ooooh! 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 oooooh! ooooh! 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 Aplausos O que é isso? 3, 2, 1 O que é isso? Olha o chupar de braço! Respira! Respira! Fica! Fica! Joga ela pra mim! Joga ela pra trás do corner! No risco! Certa a cara do meu! T Wellington... Aaaaaah! Aaaaah! Fica! Fica, combinou dance, risco, Fica, surtout вам deve ter ocurre! Fica! 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 Fico! Fica! Fico! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Por interrupção médica, a 1 minuto e 57 segundos do quarto round, vitória e o cinturão da categoria vai para o corner vermelho, Jacinta Silva! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA